A verdade, meu amor, mora não forço, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, que também faleceu por ter pescoço, o autor da guinotina de Paris. A verdade, meu amor, mora não forço, é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz, que também faleceu por ter pescoço, o infeliz autor da guinotina de Paris. Vai orgulhosa, querida, mas aceita esta lição, no câmbio incerto da vida, a libra sempre é o coração, o amor vem por princípio, a ordem por base, o progresso é que deve, e por fim, desprezaste esta lei de Augusto Conte, e pôs-te ser feliz longe de mim. Vai coração que não vibra, com teu juro exorbitante, transformar mais outra libra, em dívida flutuante. A Bíblia quem nos diz, A intriga nasce, nunca se é pequeno, e se toma para ver quem vai pagar, para não sentir mais o teu veneno, foi que eu já resolvi me envenenar. Foi mais ou menos em 1923 que conheci Noel. Eu era aluno de um colégio chamado Liceu Rio Branco. Ali um dia ganhei de presente um pequeno filme natural, colorido, sobre o bicho da seda. Minha família morava numa vila de casa, em Vila Isabel. Ansioso por conseguir um projetor em que eu passasse o meu pequeno filme, falei no caso a todos os meus conhecidos. E eis que meu irmão mais moço disse-me de um amigo seu que se queria desfazer de um projetor baratíssimo. Fiquei aos pulos e apreciei meu irmão, pedindo-lhe que trouxesse o conhecido a minha presença o mais breve possível. E no dia seguinte, aí pela tardinha, fui procurado por um garoto mirrado, franzinho, quase sem queixo, com o fardamento do colégio São Bento, trazendo embrulhada em jornal uma pequena máquina de cinema. Aquele menino era Noel Rocha. Noel queria 20 mil réis, e eu nem rachado naquele tempo podia arranjar tal quantia. 20 mil réis por uma máquina de cinema? Hã, fala o quê? Basta dizer que o aluguel da nossa casa naquele tempo era de 80 mil réis por mês. Quem acha lindo se perdendo? Por isso agora eu vou me defendendo Da dor tão cruel desta saudade Que por infelicidade Meu pobre peito invade O cinema falado é o grande culpado Da transformação Dessa gente que pensa que um barracão Prende machu-xadrez Lá no morro Se eu fizer uma falseta A risoneta desiste logo Do francês e do inglês A gíria que o nosso morro criou Bem cedo a cidade aceitou E usou Mais tarde o malandro deixou De sambar De sambar dando pinote Na gafieira dançando O próprio estrote Amor lá no morro é amor Pra chuchu-xadrez As rimas do samba não são I love you E esse negócio de alô Falou boy Falou jone Só pode ser conversa De telefone O mundo me condena E ninguém tem pena De andar falando mal Do meu nome Deixando de saber Se de sede vou morrer Ou se vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Eu vou vivendo neste mundo Sendo escravo do meu samba Muito embora vagabundo Quanto a você Da aristocracia Que tem dinheiro Mas não tem alegria Ah De viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva hipocrisia Noel Rosa Meu amigo Noel Rosa O queixadinho Eu acho o Noel Mais letrista Do que músico Se bem Que ele tivesse Muitas músicas de autoria dele E boas De sucesso Noel era muito mais poeta Do que músico Agora como poeta Ele é extraordinário Diferente Inteligente As letras do Noel Sempre foram muito inteligentes Muito bem feitas Iria ser pandeiro Pra sentir O dia inteiro A sua mão Na minha pele A batucar Senoel Saudade do violão E da palhoça Coisa nossa Coisa nossa O samba A prontidão E outras bocas São nossas coisas Coisa nossa Coisa nossa O samba O samba A prontidão E outras bocas São nossas coisas São coisas nossas Baleiro, jornaleiro, motorneiro, condutor e passageiro Prestamista e vigarista E o bonde que parece uma carroça Minha Grosses diagnóstico Coisa nossa Coisa nossa Muito nossa O samba, a prontidão e outras poças Noé era tão bom, tão bom como o seguro humano, era admirador dele, um grande fã e tal, da bondade de Noé. Olha que eu não sou mau, mas gostaria de ser bom como Noé era, que criatura, mas bom para qualquer, não falo bom para os amigos, aí não seria, é bom só para que seus amigos vão, ele era para qualquer, para qualquer estranho. A CIDADE NO BRASIL